Minna-san, konnichiwa, irashai-mase, para quem caiu de paraquedas no meu canal da Japinha Colorida, eu sou a Bichi desu, gen-gen, gira-gira, yoroshikonegaishimasu, seja muito bem-vindos, kiowo, anata no kokoronichirumapu, que bom que você veio assistir ao canal da Japinha Colorida, mais um vídeo, aproveita, faz um comentário, dá um like, compartilha este vídeo, e fica à vontade para curtir, e bora, bora comigo, fim! Udão, açaí, macarrão, cilindrado, macarrão para udão, 500 gramas, preço R$ 8,89, opção que destaca-se pela sua versatilidade, ideal para preparar udão japonês, sopa de macarrão feito de trigo, é utilizado como sukiyaki, ideal para receitas quentes, a textura é firme, absorve bem os sabores do caldo, macarrão udão para a culinária asiática! Música 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 Música